Terça-feira, 28 de fevereiro, foi inaugurada em Capim Grosso a primeira unidade de atendimento do Crede Amigo do Banco do Nordeste no município. O local oferece condições de financiamento por meio do capital de giro voltadas aos comerciantes do município. O crédito é concedido aos empreendedores que estão iniciando um negócio ou aqueles estabelecidos há pelo menos seis meses no mercado. Dona Isabel, a velhinha do lanche, foi homenageada pelo Crede Amigo. Eu só tenho a dizer uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar no Crede Amigo do Banco do Nordeste, eu não tinha uma cama para dormir, eu não tinha um papelão. Em quatro anos, eu acho que tem uns quatro anos, né, porque eu não sei. Mas, graças a Deus, vocês precisam ver a casa que eu tenho agora. Graças a Deus, o meu esforço e o Banco do Nordeste. Alcione, da Boutique de Beleza, foi uma das homenageadas. Como a nossa irmã que disse, o sonho dela é comprar um carro. E o nosso sonho é ter nossa sede própria. Em nome de Jesus e o apoio do Crede Amigo. Esse ano ainda, pode ter certeza disso. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti